Então, essas novas, essa nova técnica que você fala é o sol apino? O plantio apino sol é uma tecnologia que exige fértil irrigação, todo um pacote. Mas se você plantar um hectare de cacau com mil plantas, mesmo que não seja irrigado, mas mil plantas... No sistema cabruca ainda você está falando? No sistema cabruca também. Também. No nosso caso aqui, a gente tem alguns hectares já com 800, porque não é possível colocar mais 1.100, porque já tem plantas lá. Então, senão você vai ter que colocar planta debaixo da sombra, uma planta grande. Então, tem pé de cacau grande. Então, a gente está fazendo um ajuste de estande. Então, temos estandes com 800, com 900. E aí, na hora que essas plantas começarem a produzir, eu acredito que a gente consiga recuperar boa parte da produção. Hoje, contando já que já temos muitas áreas desmatadas, muita área de pasto, você acha que essas áreas podem ser reaproveitadas com essas novas visões sobre o plantio do cacau? É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Então, por exemplo, hoje, quando você vê as pessoas procurando roça para comprar, se for só cacau, é uma visão, é um preço. Se só roça tem cacau e tem pastaria, é outro atrativo. Então, pastarias abandonadas, acesso, energia, isso são coisas que mudam o cenário. Porque é justamente aí que as pessoas estão fazendo esses novos projetos. Então, pertinho aqui, você consegue ver. Então, por exemplo, você chega aqui na Amal de Barreira. Eu estive ali na Amal de Barreira e vi lá a área produzindo 100 arroba por hectare. Na areia. 100 arroba por hectare. É, na areia. Sim. Então, com esses clones, não é cabruca. E 100 arrobas é o quê? No ano? É no ano, é no ano. É 100 arroba por hectare e ano. Isso dá quanto em dinheiro? Aí, você vai pegar 100 vezes 370. Tem que alguém dar a calculadora aí. 370 mil? 100 vezes 370. O pessoal dá a calculadora ligeira aí. Dá para curtir o carnaval de boa. Dá para curtir o carnaval. 100 vezes 370. Dá quanto? 37 mil? 37 mil. É, 37 mil. É, é um dinheiro bom. É, então. E o custo dessa... É, o que eu quero saber é o seguinte. Se é viável... Hoje eu quero... Vamos dizer, eu estou com dinheiro aqui. Quero comprar uma terra. E quero plantar cacau. E eu vou lá... E, Delbrando, me aconselha aí. É viável eu plantar o cacau nesse pasto que eu tenho aqui? Que tipo? Aí, no pasto, você vai plantar as variedades híbridas. Os clones. Sim. Então, é o CCN51. A pergunta de Dr. Benício. O CCN51 é um dos clones mais velhos, assim, que se tem em mãos. É o clone mais pesquisado do planeta. Então, CCN51, para quem não conhece, é uma sigla. Então, CCN significa coleção do Colégio Nacional, planta número 51 do Equador. Então, é um clone que o Equador foi um país que a monilíase chegou assim, devastou a produção do país. E eles conseguiram reverter a produção com esse clone. Então, é um clone que é a base, além de outros que já surgiram, mas foi a base de recuperação do país aí que tinha a monilha. Com esse clone, CCN51. Então, tem o CCN51, tem o CCN10, que também é da mesma entidade. E aí tem outros. Tem os materiais de fazenda prospectados. Então, tem o PH16, tem o BN34, tem o PS319. Então, são clones que suportam estar em um ambiente mais claro, com mais luminosidade. Aí também requer mais podas, requer adubação, mais água. E a capacidade de resposta desse material é mais alta. Assim, a grande vantagem do cacau cabruca, do sistema cabruca, que era que a gente tinha o bônus, que era a preservação da natureza. Esses outros tipos de, como você está falando, ele precisa de mais recursos? Consumir mais recursos, automaticamente ele não dá mais um dano maior na natureza, não? É, do ponto de vista ambiental, o melhor é o cabruca. Então, quando você sobrevoa essa região e olha para a cabruca... Sim. Então, é por causa da cabruca que nós temos muitos córregos, muita nascente, muitas árvores de grande porte. Então, quando você chega em uma área de cabruca, você olha lá, olha para o solo, por exemplo, vê lá as plantas que a gente chama de mato, que são plantas espontâneas, mas ali tem comida, né? Que são as punks, tem taioba, tem bedroega, tem o aroponobis, que é o mato que a gente roça, mas que é comida, é punk. Aroponobis está na moda. Então, mas está lá dentro da roça, dentro da cabruca, é mato. Aroponobis está na moda.